Fala galera, o pessoal tem me pedido bastante para fazer um vídeo explicando mais ou menos quais são os equipamentos que utilizo nas minhas viagens, então eu resolvi fazer uma série de vídeos para explicar um pouco quais são esses equipamentos, eu vou dividir esses vídeos durante a semana, o primeiro vídeo vai ser sobre as roupas que utilizo, normalmente eu faço trilha para regiões de montanha e a gente tem que estar ciente que a região de montanha ela tem um clima que ele se altera muito rápido, então a gente segue uma lei universal que é a lei das três camadas, como que se constituem essas três camadas? A primeira camada é a camada que vai ficar em contato ao seu corpo, então a gente chama ela de segunda pele, aqui eu tenho um exemplo que é uma camiseta de manga longa, segunda pele, ela é bem fina, ela é bem agradável no corpo, ela tem por dentro ela tem um fleece, então esquenta bastante, ela segura bastante o calor e essa daqui no caso eu comprei fora do país, eu comprei na Califórnia e eu até me arrependo, eu deveria ter comprado mais de uma, porque ela é muito boa, ela também tem fio de prata na composição da malha e isso faz com que o odor não consiga se fixar no tecido, então a roupa ela permanece limpa por mais tempo, isso é muito bom para quem faz trilha, porque como a gente vai às vezes fica dois, três dias numa trilha, você não tem muito como lavar roupa, então você tendo uma roupa que ela evita que o odor fique nela, é ótimo para esse tipo de viagem. Bom, eu também utilizo uma calça de segunda pele, essa aqui é uma calça de compressão, mas ela também tem fleece por dentro, ela é uma calça muito boa, eu gosto bastante, mas eu só utilizo ela quando está muito frio, eu não gosto muito de utilizar quando estou fazendo trilha assim normalmente, porque eu acho que limita um pouco os movimentos, mas é, acho que é muito, vai muito a caráter de cada um, eu particularmente não gosto, mas conheço muita gente que utiliza e é muito bom para dormir também, é uma calça que eu utilizo para dormir. Eu utilizo uma calça de trekking, ela é uma calça shorts, é muito boa, eu gosto bastante dessa calça, ela é bem versátil, o tecido dela é bem forte, já me arrastei em pedra com ela, já fiz um monte de coisa no barro, na lama, tudo que é terreno e ela está inteira. Eu também agora comprei um shell, uma calça para proteger a chuva, só que como a gente aí está na quarentena, ainda não chegou aqui para mim, se não eu vou mostrar ela para vocês, mas é mais um equipamento aí que eu adquiri, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda camada. A segunda camada é a camada que a gente utiliza para aquecimento, né? Então a gente tem diversos tipos de tecido que a gente pode utilizar para essa camada de aquecimento. Eu utilizo sempre dois equipamentos para fazer esse aquecimento, ou eu utilizo uma jaqueta de pluma de ganso, que é essa daqui que eu estou utilizando. Ela é bem leve, bem leve mesmo, ela não é uma jaqueta tão quente, então normalmente quando eu vou para algum lugar mais, não tão frio, que eu sei que não vai ter tanto frio, eu utilizo essa jaqueta aqui, eu gosto bastante dela, ela fica bem pequena, então na mala ela quase não ocupa espaço, o que é muito bom. E eu também utilizo essa jaqueta aqui, essa jaqueta é uma North Face, é uma jaqueta incrível, eu gosto muito dessa jaqueta. Ela também fica bem compacta, né? Você consegue compactar bastante essa jaqueta. Ela não é de pluma de ganso, ela é de enchimento sintético, mas ainda assim é um enchimento que ele te dá o calor necessário para o seu aquecimento. Então na verdade eu utilizo essa aqui só quando eu vou para lugares muito frios, que eu sei que eu vou passar muito frio, e ela aguenta muito bem, né? Ela também tem um tecido que ela tem um repelente à água, ela não é à prova d'água, mas ela repele um pouco a água, o que é muito bom também, porque às vezes você está na trilha, você está lá andando bastante, aí você começa a ficar com calor, você começa a tirar a terceira camada, aí você quer ficar com ela, vamos supor, começa a chover rápido. Se for uma chuva, uma garoa assim, por exemplo, você até pode continuar com ela, que não vai molhar, porque ela aguenta bastante, e eu gosto muito dela e indico para todo mundo. Acho que é uma jaqueta, foi uma das melhores compras que eu já fiz. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a terceira camada. A gente utiliza a terceira camada para proteger das intempéries, então no caso seria o vento e a chuva. Eu utilizo basicamente um anorak, você também poderia utilizar um corta-vento, mas eu não gosto muito do corta-vento, até porque ele tem cortamentos que não são impermeáveis, então eu prefiro utilizar o anorak. Eu gosto muito desse aqui, esse aqui é um anorak da Mountain Hardware, ele é muito bom porque ele é muito leve, e protege bem da chuva. Eu uso muito isso aqui, eu utilizo até na cidade bastante, basicamente minha jaqueta favorita, eu gosto muito dela. Normalmente o problema das jaquetas impermeáveis é que você acaba segurando muito a transpiração dentro da jaqueta, e isso pode causar que você fique com muito calor. Então eu gosto muito dessa daqui porque embaixo do braço ela tem a abertura, ela tem uma abertura, então você consegue tirar um pouco do calor que fica retido dentro da jaqueta. E esse daqui eu indico para todo mundo, um anorak leve, muito bom, minha jaqueta favorita. Eu também tenho um outro anorak, esse anorak eu comprei na Decathlon, ele é um anorak bem mais grosso. Esse anorak, ele é um anorak que eu utilizo apenas para o frio, porque além dele ser muito grosso, ele também é um anorak que ele já vem com uma segunda camada. Então aqui dentro ele vem com uma jaqueta de fleece, que ela é removível, então eu só utilizo mesmo quando eu vou fazer viagens para lugares muito frios, porque ele ocupa muito espaço também. Normalmente eu não utilizo esse fleece, eu tiro esse fleece e uso uma daquelas duas jaquetas que eu mostrei para vocês em segunda camada. E eu normalmente também, quando eu vou para esses lugares eu já vou utilizando ele, porque me salva muito espaço na mochila, porque ele não é tão compreendível, então ele ocupa muito espaço. Então comigo no corpo eu já consigo um espaço maior na mochila. Mas ele é muito bom, muito bom mesmo, eu já utilizei várias vezes. É um casaco super confiável e para quem procura e às vezes não consegue gastar tanto dinheiro, não tem uma verba tão boa para gastar no equipamento, eu indico bastante. As coisas da Decathlon são de muito boa qualidade e são mais baratas, então eu aconselho bastante para quem quiser. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como que eu faço para guardar essas minhas roupas. Eu utilizo um saco compressor para organizar as roupas e ele é impermeável também. Eu faço isso por quê? Porque vamos supor que eu esteja na trilha e de repente começa uma chuva muito forte, eu não tenho muito tempo para parar, tirar a mochila das costas, pegar a capa de chuva da mochila, colocar na mochila. Nesse meio tempo eu já molhei muito a mochila e aí pode pegar nas roupas e tudo mais. Então eu utilizo esse saco impermeável aqui para proteger as roupas e eu já deixo as roupas todas organizadas. Então, por exemplo, eu faço pequenos kits e isso aqui eu agradeço ao Celso Cavallini, que tem um vídeo no YouTube que ensina como dobrar as roupas para diminuir o tamanho. Então aqui eu já tenho uma camiseta, eu tenho um shorts e eu tenho a roupa de baixo. Então só esse kitzinho aqui é o que eu vou usar para dormir. Então eu já deixo ele pronto, já deixo ele montado. Eu ponho no máximo uma meia, coloco junto uma meia e já deixo ele montado e ponho para dentro do saco. Porque eu sei que, por exemplo, à noite eu vou chegar, eu vou estar cansado da trilha. Eu vou chegar, vou montar a minha barraca, vou montar as coisas para dormir. Eu já pego dentro do saco, eu já tenho o kit, é só me trocar e ir dormir. Entendeu? Então eu faço dessa forma porque ficou muito mais rápido, né? Muito menos cansativo de ter que ficar tirando tudo. Já está organizado, já estou com ele pronto aqui e menos dor de cabeça, bem mais rápido. Então eu indico bastante para quem for fazer uma trilha por montanha, assim, que utilize saco impermeável, saco estanque, tá? Tem várias lojas, inclusive a Decathlon, esse daqui é da Decathlon. Indico bastante para vocês, é muito legal. Bom, eu também vou falar um pouquinho sobre uns outros acessórios que eu tenho aqui que não são tão importantes, mas eu gosto bastante. Oxi, chocoronga! Então eu vou falar um pouquinho desses acessórios que eu tenho aqui também. Eu tenho um gorro, esse gorro aqui não tem nem marca, eu comprei nos Estados Unidos. Ele é um gorro muito bom, assim, eu gosto bastante. Ele é de lamerino, é bem quente, bem quente mesmo. E ele também tem um... o tecido dele é tratado. Ele não é impermeável, mas ele retém um pouco de água, então é muito bom. Que dá para utilizar em uma garoa, alguma coisa, eu consigo continuar usando ele, se molhar não tem problema. Eu também tenho duas bandanas tubulares, né? Uma eu utilizo para o calor, que é essa daqui. Ela é bem fininha, assim, bem leve. Pessoal do Gente de Montanha, se quiser me patrocinar, fica à vontade, tá? Ao mexer. E eu também tenho uma outra, que é essa daqui. Essa daqui, ela... eu utilizo só quando eu estou fazendo uma viagem para um lugar muito frio. Porque ela também tem o fleece dentro. Então, eu só utilizo mesmo quando está muito frio, porque senão ela fica muito quente quando você utiliza. Isso aqui eu não colocava muita fé, porque eu achava um tecido muito fino, né? Eu falava, não, isso aqui não protege nada, mas, nossa, desde que eu comecei a usar isso aqui, é a melhor coisa do mundo. É muito bom, você consegue proteger o rosto, caso esteja um vento muito forte, um frio muito forte. Protege bem o rosto, eu gosto bastante e indico para todo mundo. Não é um acessório que você tem que ter, mas é uma coisa muito bacana, é baratinho. Então, eu acho que vale a pena. Você também pode fazer com bandana, né? Você pode utilizar uma bandana para proteger, mas eu gosto da tubular porque ela é muito versátil. Você pode transformar, colocar ela de diversas maneiras. Então, é uma coisa que eu gosto bastante e eu tenho sempre nas minhas viagens. Eu também tenho uma polaina aqui. Eu utilizo... eu não utilizo muito, para falar a verdade. Foram poucas as vezes que eu utilizei, mas todas as que eu utilizei, ela foi muito necessária e foi muito bom ter. Então, para quem, por exemplo, vai fazer uma trilha que passe por água, que passe num lugar que tenha muita pedra, ou num mato, para se proteger de cobras e tudo mais, eu indico, é muito bom. Essa daqui é... eu gostei bastante dela. Ela se adapta bem na perna. A alça dela também é bem firme, então ela não escapa da bota. Então, é muito bom. Ela é à prova d'água. Então, é ótimo, no caso de você entrar num rio de alguma coisa, para não molhar sua calça e tudo mais. Então, eu gosto. Não é ultra necessário, mas eu gosto. Eu quis investir nisso e acho que foi uma boa compra para os momentos que eu preciso usar. Bom, eu também utilizo um sisteminha aí de proteção para a cabeça e para o rosto. Então, eu gosto de sempre levar um boné. Como vocês podem reparar, eu gosto de boné, né? Inclusive, estou utilizando um. Eu sempre levo. É muito bom. É muito bom ter um boné para proteger do sol. Eu que também sou muito branquelo. Putz, ficar na cara com o sol, às vezes, na trilha. Você está subindo a trilha. Então, é sempre bom ter um boné. E eu também tenho esse chapéuzinho. Eu não utilizo muito, mas ele é muito bom. É muito bacana. Na verdade, esse chapéu aqui acho que era do meu pai. E aí, acabou ficando para mim. Eu gosto bastante. Ele tem essas alcinhas aqui que você consegue prender ou soltar. Então, ele é muito bom para proteger do sol. E você fica com aquela cara de aventureira, né? Eu gosto bastante. No estilo off-road, assim. É legal. Então, eu gosto de ter comigo. Não é sempre que eu levo. Mas, quando eu levo, eu sempre utilizo. Porque é muito bom. Protege bem. Bom, pessoal. É basicamente isso. Esses são os equipamentos que eu utilizo para viajar. Em quesito a parte de roupas, né? Às vezes, alguém pode chegar e falar. Mas, nossa. Você só usa isso. Você só leva, sei lá. Duas camisetas. Duas calças. Pô. Sim. É o necessário. Se você vai fazer uma trilha de dois, três dias. É o necessário. Você não precisa levar mais. É desnecessário mesmo levar mais coisa do que isso. Eu tenho sempre uma coisa em mente. Que você vai estar carregando isso nas suas costas. Entendeu? Por mais que você utilize uma cargueira. Que você vai distribuir bem o peso pelo seu corpo. Quanto mais coisas você coloca na sua mochila. Mais peso é para o seu corpo. Então, isso vai te desgastar muito na hora de você estar fazendo a sua trilha. Você vai chegar, por exemplo, na hora de descansar. Você vai estar completamente quebrado. Porque você está levando muito peso. E isso não é saudável. Então, eu sempre tento levar o máximo necessário. Não ultrapassar o necessário. E sempre procuro por produtos que eu sei que eu vou utilizar. Que são... Que tem um peso muito bom. Que eles tem um peso... Que são leves. Eu não gosto de colocar coisas pesadas na mochila. Então, eu evito colocar qualquer coisa que seja muito pesada na mochila. Tanto para... Isso serve muito para roupa. A gente pensa que é... Não, mas roupa é leve. Não. Roupa é pesado. É pesado sim. Tem muita roupa pesada. Que você leva. E, às vezes, ela nem aquece tão bem. Por exemplo, quando... O casaco. Assim, você tem um casaco que ele é grande e tal. Você fala... Ah, ele é muito bom. Você leva. Ele não te protege bem. Entendeu? Então, eu sempre procuro por produtos que vão favorecer a minha trilha. Tá? Então, acho que é mais ou menos esse o recado que eu posso dar para vocês. É claro que, às vezes, eles vão acabar custando um pouco mais caro. Mas, é pela qualidade do produto, né? E, exatamente, pelo peso do produto. Tá bom? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar mais vídeos sobre esses assuntos aí durante a semana. Acho que o próximo vídeo que eu faço vai ser sobre os equipamentos de... Pra dormir, né? O sistema pra dormir, na verdade. Então, vai ser, acho que a parte de barraca, a parte de colchão, a parte dessas coisas. Tá bom? Vamos ver. Ainda não sei. Mas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Tchau.